E abaixo com A separado. Abaixo, no seu vocábulo, escreve-se em escasos. O rapaz desceu rapidamente pelo posto de abaixo. Deitaram, abaixo, as aves todas. Abaixo separado, dois vocábulos, só se escreve em oposição do verbo adjuntivo. O presidente observou o indivíduo de alto a baixo. Debaixo, como é uma única palavra, também é outra expressão que devemos comentar. Debaixo separado, de baixo, no seu vocábulo, estava debaixo da mesa. E o de baixo separado, dois vocábulos, a aula vinha de cima e de baixo. Portanto, quando a gente tem as duas expressões, a palavra tem outro significado e também deve ser empregada em outro contexto. Embaixo, junto, e embaixo separado, pelo menos duas palavras, a aves por parar embaixo da mesa. Ele falou embaixo como de voz. Ele vive embaixo astral. O carro que trafega em baixa velocidade. Ou seja, lá embaixo, só uma expressão aqui, assim como de baixo, como abaixo, só uma expressão. Ele expressa uma ideia de adverbo aqui. Ao passo que separado já tem outro significado. É uma opção expressando o outro sentido. Para eu ou para mim? Quem nunca falou? Esse livro é para mim. Esse livro é para eu ler. Mas, na verdade, me não lê. Quem lê sou eu. Então, como você diria? Este livro é para eu ler ou para eu ler? Repetindo, me não lê. Quem lê sou eu. Então, usa-se para eu, quando eu for sujeito. Geralmente, seguindo o infinitivo. Empresta-me. Esse livro é para eu ler. Aqui eu tenho o verbo-levo infinitivo. Portanto, obrigatório o emprego de eu. Mas, se eu dissesse, empresta-se o livro para... E tirasse o ler? Seria para mim. Empresta-se o livro para mim. Mas, quando eu emprego a forma a ler, obrigatoriamente, diz a nova luta que a forma correta tem de ser eu. Esse livro é para eu ler. Uma vez que ele não lê. Quem lê sou eu. E para mim. Empresta-me. Quando, após essa expressão, não repetir o verbo, não é isso? Ou, em estado, ou, em estando ali, o verbo-pronome não fosse sujeito. Empresta-me. Este trabalho para mim. Para mim. Já se eu escrevesse aqui copiar, eu teria que dizer, empresta-me esse trabalho para mim, para eu copiar. Porque mim não copia. Quem copia sou eu. Lembre-se. Mim nunca faz nada. Portanto, mim não pode ser sujeito. É isso aí. Por isso, de repente, e a partir, para encerrarmos, sem dúvida, essas são as três expressões que são empregadas de maneira mais equivocada no dia a dia. Não só na linguagem escrita, como também, você tem problemas de rádio, televisão, até profissionais, já que terminaram, incluso jornalismo, até ali, eles cometem, eles se delizem, quando estão produzindo texto. são expressões que, por ser composto no vocal dos dependentes, são grafadas separadamente. Por isso, dá e escreve por isso junto, não é? De repente, junto também, é outra, vamos dizer assim, aberração, não é? que nós encontramos com muita frequência, ou a partir também. Portanto, são expressões que nós lemos portuguesas, só admitem a sua grafia de forma separada. Portanto, na linguagem escrita, quando for religio, muito cuidado com essas expressões, que causam bastante dúvida na hora de produzir. Portanto, a melhor forma para você diminuir essas dúvidas é através da leitura. Então, espero que essas dúvidas tenham sido eficientes e que, a partir de hoje, se você tem dúvidas frequentes sobre esse assunto, que você possa elucidá-las e melhorar a sua capacidade de escrever e também de se expressar na linguagem de palavras. É isso aí.